A missão da Santa Ceia do Senhor, quero chamar de aqui o irmão Rafael, a irmã Ana, glória a Deus, eu quero chamar também aqui a irmã, a irmã pode ficar aqui em cima, no nome de Jesus, o tempo é muito rápido irmão, amém demais, isso a irmã fica aqui em cima, nós vamos fazer agora a celebração da Santa Ceia do Senhor, amém, você que não vai fazer, fazer parte da Santa Ceia do Senhor Jesus, ainda, presta atenção, ainda, você vai levar também, fisicamente você faz isso em espírito, não tem nada errado, você faz isso em espírito, não matou, na hora que estiver, sabe o pessoal passando aí, na hora que o pessoal ficou com medo do corpo e beber dos lugares do Senhor, você faz isso em espírito, você diz, Senhor, hoje eu estou aqui, dessa forma, na certeza do dia, o Senhor vai dar condições, vai também fazer parte do corpo e do sangue do Senhor, amém?